Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 25 de novembro, quando o medo se infiltra. Leitura Salmo 56, versículo-chave Salmo 56, 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, Deus. Quando minha filha exclamou, mamãe, um inseto, olhei para onde ela apontava e vi a maior aranha que já encontrara fora de uma pet shop. A aranha e eu sabíamos que ela não poderia ficar em nossa casa. Mesmo assim, ao encará-la, descobri que não conseguia mais avançar nenhum passo para acabar com o impasse. Meu pulso acelerou-se, engoli seco e encorajei-me. Ainda assim, o medo me paralisou. O medo é poderoso. Ele pode substituir o pensamento lógico e produzir comportamentos irracionais. Felizmente, nós cristãos não precisamos deixar que o medo de alguma coisa, pessoas, situações ou até aranhas, governa em nossas ações. Podemos declarar, que diz em Salmo 56, 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, Deus. Adotar esta postura contra o medo é consistente com a instrução bíblica, que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Nosso próprio entendimento pode levar-nos a superestimar o objeto do nosso medo e subestimar o poder de Deus. Quando estamos com medo, podemos confiar no entendimento de Deus, de acordo com Isaías 40, 28, e confiar em seu amor por nós, que lança fora todo o medo, de acordo com 1 João 4, 18. Na próxima vez em que o medo se infiltrar em sua vida, não entre em pânico. Podemos confiar em Deus até em meio às trevas. A confiança na fidelidade de Deus dissipa nosso medo. ... ... ... ...